Música 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 Longe velho, tá maluco, a andade de lata é aqui, essas horas, olha lá Segunda, 10 e 9 da manhã, você tá maluco, mano, jamais Música Fala família, família não, desculpa, eu falo errado toda vez, família Hoje, vinho aqui, vinho Vinho Hoje venho gravar um vídeo sobre Minecraft Mas não é um gameplay de Minecraft Porque, mano, caralho Tá difícil continuar essa série aqui no meu canal Porque tem muita coisa a ser feita Música Deu pra entender o que eu falei? Porque tipo assim Eu tô querendo zerar o jogo, tipo assim Tem muita coisa pra eu fazer, só que Eu tô filtrando muito antes de trazer aqui pro canal Pra não, pra vocês não acharem Um conteúdo muito ruim, tá ligado? Então é por isso que tá saindo menos vídeos Música Porém Caso você não saiba, tá até aqui Essa placa, meio que você já leu e já Entendeu, né? E não foi lá porque você deve odiar Minha família inteira, né mano? FB.GG Tô fazendo live lá todos os dias, mano De tarde e de repente de noite também, tá ligado? E lá eu jogo Minecraft E gravo pro meu segundo canal Que é o canal que tá aqui na descrição, mano É o Ted Games Ted Games que eu posto os conteúdos da live lá e tal E aí você não perde nenhum segundo da minha história no Mine Johnny Johnny, que barulho é esse? Pelo menos meu cachorro da vida real tá vivo Porque lá mesmo todos vão embora Vem cá, filho Vem cá Deixa ele lá, não vai que ele morre, mano É o único Johnny que eu tenho na vida Ó Por favor, né mano Por favor Por favor mesmo, mano Vambora Tem um Twitter aqui, mano Um perfil no Twitter chamado Mineposting Eu adoro esse Twitter, mano Porque ele só posta meme de Minecraft, velho E tipo, todos os memes são muito engraçados A curadoria dos caras é boa, mano Bele, vamos ver Vamos ver o que eles fizeram Pensando em vocês O conteúdo deles é pensando em vocês Vamos lá Já parou pra pensar que seu cachorro pode estar te esperando voltar? Ah, não fala em cachorro, mano Não fala em cachorro que eu já perdi cinco, sei, oito Quatro cachorro já, mano Nossa, ainda bem que a qualidade tá muito boa, mano Caralho, dá pra enxergar tudo, velho Ai, mano, triste, triste De lembrar que o Johnny, ele realmente fez isso comigo Na primeira vez que eu achei que ele tinha morrido, lembra, mano? Lá no começo da série Que eu fui explorar o mar E daí, tipo, ele ficou preso lá E quando eu voltei, depois de três semanas Ele tava vivo lá, mano E realmente, o cachorro é muito... Ele é muito companheiro O cachorro, ele nunca vai te trair Ao contrário da sua namorada que tá te traindo agora Bleh, bleh Senhor Stark, eu não me sinto muito bem A referência do filme... Carros 2 Essas fotos têm apenas dois anos de diferença Veganos estão comendo toda a nossa vegetação Isso precisa acabar Caralho, que qualidade de cu do... Não tô falando mal, Maniposti Caralho, veganos Para de comer as nossas plantas Fazendo um favor, veganos Podem comer os nossos animais Porque animais, eles se reproduzem E plantas, também Então, desconsidera o que eu falei Caralho, vegano A ideia na minha mente A ideia quando eu coloco ela em prática Eu quando tentei fazer aquela base pica Vai ser formato de nave espacial e tal Mas aí na hora que eu terminei Ficou parecendo outra coisa, mano Eu quase acordando Meus olhos, meus braços, minhas pernas, meu pau Meu pau ali acorda todo assim, mano Cheio de folha em volta também É uma merda, mano Pra mijar Por isso que o homem fala que é ruim mijar na hora que acorda Não é porque o pau tá duro Longe da gente, mano Era um villager aqui? Mano, por que o cara tá com uma picareta? Picareta não foi um objeto que foi inventado por causa do Minecraft, mano? Não é só um objeto que você compra pra ir na BGS Pra fazer cosplay do Minecraft Não é isso, velho Eu nunca vi uma picareta na minha vida, mano Antes do Minecraft Depois aí popularizando Oh, mano, inclusive eu queria fazer algumas coisas de Minecraft, velho Pra colocar aqui no meu cenário Só que não tem nada no Mercado Livre, mano Não tem nada, velho Aí eu tô pensando em criar as próprias coisas e... E gravar um vídeo pra você É off topic, tá? É off topic aqui, mano Ah, galera Outra coisa que vocês esqueceram De contribuir com like Porque vocês não contribuem com like E daí, quando eu acabo de fazer esse vídeo Eu choro Depressivo, tá, mano? Isso aqui também não foi uma pressão psicológica, não Nem um pouco, mano Se não quiser dar, tudo bem, mano Só que lembre-se que eu vou chorar Depressivo ali Vamos pra próxima Ai, esse meme, mano, do Ciclope Puta, tinha que fazer um vídeo só desse meme do Ciclope Vamos lá, vê se vocês entendem primeiro Depois eu explico, vai lá Sai da lava, Spike Tu vai morrer, carai Vamos lá Dois segundos pra você entender a piada, mano Já deu, já É porque o Ciclope... Eu vou explicar, foda-se, mano É porque o Ciclope, ele tem um óculos dele, mano Da óculos, vermelho Então ele enxerga tudo vermelho, tá ligado? Então a água, ele pensa que é lava Porque ele enxerga vermelho, tá bom? Mais dúvidas como essa Manda aqui na minha curadoria E que eu vou te responder, mano Olha lá, de novo, de novo Puta, tem que fazer um vídeo só disso, mano Tá porra Não sabia que no Nether tinha árvore É, mas aí a partir da segunda já perde um pouco a graça Não vai rolar um vídeo inteiro, não Eu com 10 anos Como baixar Minecraft de graça? Eu comecei assim Meu Minecraft era craqueado, velho Nossa, eu lembro que eu conheci o Minecraft em 2012, mano E aí, tipo, eu comecei a jogar E foi por isso que eu conheci youtubers Hum, verdade, mano Porque eu queria aprender a jogar Minecraft Foi aí que eu conheci, tipo, Monark Foi aí que eu conheci o Venom Eu jogava Minecraft com o Alex, mano No ramache Lembra do... Caralho, ramache, velho Aí não fazia nada lá, mano O PC travava pra caralho Meu Wi-Fi cai uma barra de sinal A qualidade do vídeo do YouTube Nunca tive paciência de fazer essa pedra, mano Nunca tive paciência, velho Que bosta, mano Tem que ficar queimando a pedra E pra mim pedra já não é legal Então eu sempre usei cobblestone mesmo, velho Mulheres, que horrível Estamos com a mesma roupa, homem Eu nunca vi um villager reclamando Eu nunca vi um villager fazendo nada, na verdade, mano Ele dorme de olho aberto Esse cara não faz nada, mano Ele só olha pra você e faz Só isso que ele faz, mano Não serve nem pra reproduzir Ah, velho, aí já leva pro pessoal já, mano Pro lado pessoal Inclusive eu já tô com dois villagers lá na minha série do Minecraft, mano De novo, né E não consigo de novo fazer eles terem um filho Aí eu vou desistir desses caras, mano Quem estiver passando por um momento um pouco triste de relacionamento Vai acabar chorando, mano Eu, meu amor, ele Mano, você não tem o que reclamar, velho Pelo menos o golem tá aqui O seu crush ele tá aqui E se fosse o meu Meu golem fugiu, mano Ele fugiu em um dia, dois Deu nem tempo de tentar jogar amor pra ele, mano Ele fugiu Eu criei ele e ele fugiu, mano Correndo Amigos Cara, você passa muito tempo no Minecraft Eu Ninguém A escola quando toca o sinal de saída E lá vai os villagers, lá vai eles Lá vai Caralho, caralho Caralho Que isso, mano Que agonia Parece um monte de micróbios, mano Parece a bactéria entrando na sua comida depois que ela cai no chão Olha lá, ó Ah, Ender Pro Ah, tá roubando minha piada no começo do vídeo, mano Opa Minha Ender Pro caiu aqui Já que estamos aqui, né Igual eu no começo desse vídeo, mano Já que ela caiu aqui Eu fui gravar, mano Não era pra... Vou fazer uma outra abertura com essa outro dia Quais são os seus planos pro futuro? Virar fazendeiro Ser um boia fria Não... Não briso muito, não, mano Em ter uma mega plantação, não briso Pra mim já tá bom, mano Uma plantação ali de cenoura Plantação de cana, trigo Inclusive é isso que eu tenho, mano Lá em casa, velho Abóbora Só não tem melancia Mas também eu odeio melancia Ah, não Ele tem mais Ele tem isso aqui que eu não sei o que é Porque tem 3 pixels na tela só Senão eu falaria pra você Eu não quero ser fazendeiro, não, mano Imagem proibida em 32 países Eu não entendi Nossa, essa eu não entendi, mano Será que é porque tá jogando Minecraft na vertical E esse seria o sonho de todo mundo? Mas não faz sentido, mano Aí, tá vendo? Era isso mesmo, mano Quem quiser é só baixar esse aplicativo Screen Rotation Control Ah, nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Ah, fica tudo estranho, né? E também porque que não pode virar o celular, né? Carai, jovens Vocês tem que se preocupar com coisas mais importantes, velho Tipo... Tô zoando Uma mulher no parto Ah, meme de cachorro no Minecraft de novo, mano Uma mulher no parto tem a mesma dor que um homem ao matar acidentalmente um cachorro no Minecraft É isso que eu tô falando Alguém me entendeu Eu vou dar mil likes, mano Dei mil likes nessa foto, velho Ah, o sentimento... Enfim, eu não... Inclusive eu não sei nem dizer se a mulher realmente sente mais dor do que a gente Professor, hoje vamos falar sobre minérios Jogadores de Minecraft Um bloco aqui são oito blocos na Terra Pensa, Ted, pensa, 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 pensa Um bloco aqui são oito blocos na Terra Um bloco aqui são oito blocos na Terra É um meme de astronauta, como se eles estivessem na Lua Mas todo mundo sabe que isso é o Nether Calma aí, calma aí, calma aí Ah, Vinícius 13 que ensinou essa Até hoje eu não entendi essa Obrigado, tóxico Buraco de minhoca do Mine é o Nether Ele conecta dois pontos distintos no... Ah, entendi, mano Ah, entendi É por isso que a galera faz meio que teletransporte pelo Nether, né Porque o Nether se anda pouquinho E na verdade tá andando muito na vida real Boa, mano Eu, eu vou na festa e certeza que ela vai vir falar comigo Eu a festa toda Inclusive nesse episódio eu vou fazer poção, mano Eu vou fazer... Invisibilidade não tem por que fazer invisibilidade Por que que eu não quero que as pessoas me vejam no MyGuard? Ah, de repente pro Clipper não me explodir Ah, mano, legal, legal Essa foi minha reação Ok, foda-se, eu admito, talvez eu queira estar assim É o melhor... Melhor lua de mel que alguém poderia ter, mano Num... Num oásis desse, sabe, mano? Que incrível Que incrível Campos de Jordão Porra, vai se foder É aí que a gente tem que tá... Galera, deixa eu ir embora, tá? Deixa eu ir embora pra... Pra onde eu tenho que ir Tá bom, galera? Então eu quero mandar aquele mega beijo pra vocês De longe Porque eu vou me teletransportar pra lá de novo Porque eu tenho muita preguiça de andar É muito longe, mano Meu cenário parece pequeno Mas é grande 60 mil metros quadrados Eu tô falando é um ginásio Mega beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau